Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Bom, esse vídeo vai ser divulgando os canais, né, que eu tenho em parceria. Vou entrar no primeiro canal aqui, da Mayra Macedo. É um canal maravilhoso, gente. Ela é da congregação. E eu quero agradecer a todos vocês que foram lá nos três canais parceiros. Eu fechei uma parceria hoje com o canal, né, mas eu esqueci o nome do canal e... Meu celular acabou a bateria pra mim falar com a menina. Então, amanhã eu vou divulgar um novo canal pra vocês. Esse é o canal da Mayra, gente. Olha só que canal maravilhoso. Ela colocou um vídeo novo agora, ó. Faz 59 minutos nesse dia, né, 24. Eu vou pôr em tempo real esse vídeo, tá? Vamos lá ver, ó. Vamos ver a sobremesa rapidinha. Receitinhas, ó, pra vocês lá, gente, conhecer o canal delas. Ai, meu, aqui, gente, meu computador é assim, ó. Tem que atualizar a milhão de vezes. Bom, ó. Vamos lá. Conhecer esse canal. Gente, vai no canal. Ó, os links tá todo aqui embaixo. Ó. Ó, vamos ver o vídeo dela. Tem um nome de sobremesa cremosa de bolo de prestígio. Espero que vocês gostem. Já vou deixando seu like. E vamos lá para os ingredientes. Então, gente, para essa receita, vamos precisar de dois pacotes de 50 gramas. Bom, se vocês quiserem terminar de ver, vai lá no canal dela, gente, tá? O link tá tudo aqui embaixo pra vocês conhecerem. Tem vídeo novo, ó. Nossa, amanhã. Mãe, filha, almoço. Tem o tour pela casa dela. Vamos lá conhecer a casa dela, gente. A mulher caprichosa mesmo. Canal simples igual o meu, tá? Vamos lá conhecer... Ai, Maria. Ajuda ela a conhecer o canal dela. Vou atualizar aqui que, olha... Gente, como que é ruim o meu computador? Mas graças a Deus eu tenho um, né, gente? Ó. Agora vamos para o canal. Para o segundo canal da Receita da Flávia. Já fala o canal, né, de culinária. O canal de receitas que ela faz. Ela tem colocado vídeo recente também. Vamos conhecer, gente. Dar uma forcinha pra elas, tá? Eu conto... Ó, vamos ajudar ela chegando a ser inscrito. Assim como vocês ajudaram a Mayra Macedo. Vamos lá ajudar ela, gente. Ó, que lindo, ó. O canal dela. Eu vou abrir um vídeo aqui, ó. Receita de pavê de morango. Que delícia. Olha aqui. Vamos dar like, né? Gente, olha. Dá uma raiva. Eu dou like nos vídeos. Some tudo os likes. Eu não sei se acontece com vocês também. Tá? Olha a pavê de morango. Gente, como a receita é curta, vão... Ó, se vocês quiserem aprender a fazer ou quiser fazer do jeito que ela ensinou, vem aqui no canal dela. Tá tudo aqui embaixo o link, ó. Vamos conhecer os canais aqui, ó, dela, ó. Tem receitas... É... Canal só de receita, ó. Que delícia. Filé de frango com queijo. Chocolate quente com chantilly. Nossa, é um canal, assim, recheado de coisas gostosas. Ó. Se vocês querem parceria, vamos lá no meu Instagram, gente. Eu vou mostrar como que chega no meu Instagram. Rapidinho, ó. Ah, então, vamos no terceiro canal da Maisa Panã. Vamos lá conhecer o canal dela. Ela conta um testemunho, gente, ó. Um testemunho de como ela chegou à gerência da loja onde ela trabalha. Olha, esse vídeo aqui, muitos de vocês chegaram nele, né? E muito obrigada a todos que comentam no vídeo, gente. Com a naivinha pela Rafa. Eu fico muito feliz, tá? É muito gratificante. Vamos abrir um vídeo dela aqui, pra vocês conhecerem um pouquinho dela. Menina do céu, que susto! Quando eu cheguei, tava... Tava se pegando assim. Então, meninas, ó. Eu dei um, você me irritou? Quer terminar de ver, gente? Vai no canal dela também. Eu quero muito isso aqui pra minha vida, gente. Ó, deixa o like, gente. Dá uma raiva. Eu coloco o like, some tudo. Se eu voltar no vídeo dela agora, no like não vai estar mais lá. É claro, né? Eu abri, eu vi pouco e fechei. Mas eu tenho assistido, né? Mas mesmo assim, o like não sei. Acontece que não fica. E vamos esperar meu computador, a boa vontade, né, dele. Tá, abri aqui. E aí, os canais, os três canais, tá, gente? Eu vou lá mostrar o meu Instagram pra vocês. Como que é, tá? Como que é, como que entra no link tudo. Porque muitos têm dúvida, não sabem. Ah, foda-se, não sei o que. Então, vamos lá pro meu Instagram. Ó, dá pra vocês clicar aqui, ó, nesse negocinho do Instagram pra ir direto, né? E dá pra vocês abrirem o vídeo, igual eu vou abrir aqui. Tá vendo? Gente, eu conto muito que ajuda de vocês pras minhas parcerias, tá? É muito, assim, gratificante ver vocês lá ajudando elas, né? E eu também. Eu agradeço muito vocês, tá? Muito obrigada, gente. Se você não assistiu esse vídeo, vem ver, tá muito legal, tá? Eu não assisto a propaganda do meu vídeo, né? Eu só vou abrir aqui só pra ver o... Como que é? Só pra ensinar vocês aqui, tá? E os canais das meninas, gente, tá tudo aqui embaixo, ó. Tá vendo? É só descer o vídeo, igual eu falo, ó. Desce o vídeo, tá tudo aqui embaixo, ó. O canal da Maísa Panam, a Maira Macedo, a Saída da Flávia. O meu Instagram é só vocês clicar aqui, ó. Que vai direto na página, ó. Tá vendo? Eu vou redirecionar vocês tudo lá. Só pra vocês verem, conhecer como que é. Vai demorar um pouquinho, vai. Vai demorar um pouquinho. Não é verdade? Ó, gente. Rafael Araújo. É meu Instagram. Pode escrever como Rafael Araújo também. Se quiser a parceria, vamos lá, gente. Conversar comigo. Entra pra ver fotos de amigos, não sei o quê. Ó, tá vendo? Esse é meu Instagram, ó. Tem foto recente, ó. 92 curtidas. 118, 157. Tive essa daqui. 265, 775. Gente, eu sou difícil de postar a foto, mas eu vou cuidar do meu Instagram, tá? Vocês estão falando muito da Mônica, gente. Ela não faz mais vídeo. Ela não faz mais vídeo. Eu sou digital influencer. Vamos lá. Se quiser parceria, ó. Só mandar mensagem pra mim, tá? Que eu vou atender vocês com todo o amor do mundo. E é isso, gente. Vamos lá no... Que é nos canais das meninas. Beijos pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Até de tarde ter um vídeo maravilhoso. Vocês não podem perder, tá? Tchau. Tchau. Tchau.